Você precisa instalar o Pixel do Facebook e a API de conversões? Pesquisou diversos vídeos aqui no YouTube e todos eles estão desatualizados ou você não conseguiu fazer a instalação? Isso ocorre porque recentemente o Facebook mudou algumas configurações e alguns detalhes do Pixel, que agora é chamado de conjunto de dados e lá dentro você tem o ID de identificação e também a API de conversões. Mas assista essa super aula que eu preparei para você, porque eu vou te ensinar como criar o conjunto de dados, obter o ID do Pixel, obter o token da API de conversões, instalar um plugin no WordPress, instalar tudo isso lá no sistema. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa instalação, essa implementação. Olá, eu sou o Rick e segundo a Claudês, um dos top 50 especialistas em WordPress do país. Aqui no E-Conectado eu te ensino como criar um site para vender todos os dias e inclusive como utilizar ferramentas que auxiliam nesse processo, como é o caso das ferramentas do Facebook, especificamente neste vídeo do Facebook Ads, o Pixel e a API de conversões. Tem muita gente que não está conseguindo fazer essa instalação, porque o sistema foi alterado, houve algumas mudanças, o Facebook fez alguns ajustes ali, retirou alguns menus, acrescentou outras informações e esse material que eu falei no começo do vídeo, que tem publicado no YouTube, inclusive o meu vídeo também, que foi um que ficou desatualizado, por isso esses novos conteúdos, tudo isso você confere a partir de agora nesse tutorial, nessa super aula. Vamos começar com o processo de criação do conjunto de dados, onde a gente tem o Pixel e também a API de conversões. Quando você for criar esse recurso, eu recomendo que você faça pelo gerenciador de negócios, assim você vai ter a mesma interface que eu vou mostrar no vídeo. É possível fazer também através do seu perfil no gerenciador de negócios, mas a interface é um pouquinho diferente, aí você precisa lembrar dos nomes que eu vou falar, clicar nos respectivos links e fazer essa criação. Eu acessei o gerenciador de negócios no endereço business.facebook.com, o link vai ficar na descrição, e assim que você clicar, vai aparecer essa página para você selecionar o negócio, ou seja, o perfil de página que você vai criar o conjunto de dados, que tem a API e também o Pixel. Se você tem apenas um, é lógico que ele vai aparecer aqui, então não tem outra opção. Se você tiver vários, clica naquele correspondente. No meu caso, eu vou clicar aqui na opção WCursos, que é uma página que a gente utiliza para alguns exemplos aqui no canal. Assim que você clicar, você vai ser redirecionado aqui para dentro do perfil de gerenciamento desta página. E depois, você vai clicar aqui em Gerenciador de Eventos, e para criar o conjunto de dados, você clica nesse botão verde, Conectar Fontes de Dados. Se o menu estiver contraído assim, vai ser um botãozinho verde, ou se você expandi-lo, vai aparecer aqui o nome completo, mas o link é o mesmo. Vou clicar ali em Conectar Fontes de Dados, e agora vai aparecer qual é a fonte que eu vou instalar esses recursos. É um website, é um aplicativo, é offline, eu vou colocar aí um CRM, eu vou conectar na parte de mensagens. No nosso caso, como no próximo vídeo, eu vou te ensinar a instalar esse mesmo conjunto de dados com a API e o Pixel num site WordPress, a gente vai marcar aqui o web, então eu vou compartilhar as informações do meu site, um website. Vou selecionar e vou clicar aqui em Conectar. Agora, eu vou colocar um nome para o conjunto de dados. Eu reforço que este conjunto de dados terá um pixel, vai ter uma ID para um pixel, e também vai ser possível gerar o código da API de conversão. Normalmente, a gente coloca o nome do próprio site, porque daí você pode gerar outro, se você vai fazer outras integrações, você consegue, naquela lista que eu mostrei há pouco, separar e saber qual se refere a um determinado site. Então, aqui eu posso colocar o nome do meu site. Informei o nome do site, vou clicar no botão Criar. E agora, eu tenho aqui as fontes que eu criei. Essas outras que estão abaixo, com esse nome exemplo, foi a que a gente utilizou em outras alas aqui do canal, que também esses tutoriais vão ser removidos, porque já não faz mais sentido deixar eles, porque estão desatualizados. E aqui no nosso exemplo aula, e conectado aula, eu já tenho o que eu preciso para fazer a instalação, que é o acesso à API de conversão, e também ao ID do Pixel, que é um pequeno código onde você utiliza um plugin e faz a instalação tranquila no WordPress. E onde encontrar esses recursos? Aqui nessa mesma página, com o conjunto de dados selecionados, no qual você quer instalar, porque se você trocar de conjunto, o ID também é diferente. O ID é essa opção que está aparecendo aqui, agora eles estão chamando de identificação, mas nas interfaces anteriores, aqui do gerenciador de anúncios da meta, o nome era ID do Pixel, mas agora ficou aí com o nome de identificação. Para quem já tem instalado, o código não mudou, você não precisa fazer nada, ele vai continuar funcionando. Mas para quem vai instalar novamente, você seleciona o conjunto de dados que você quer, vai aqui na opção de configurações, e aqui em identificação do conjunto de dados, você já tem o ID do Pixel, se você clicar aqui em cima, ele já copia essa informação para a área de transferência, você pode colar em um plugin do WordPress e já salvar. E aqui abaixo, a gente tem a API de conversão. Eu encontro na parte de API de conversões, eu posso gerar aqui o token de acesso, gerar token de acesso da API de conversões, ele vai gerar um token, e eu posso copiar essa informação e instalar também no meu plugin. Nesse momento, você já tem o conjunto de dados com a API de conversões e também com a identificação do Pixel, que foi aquele código que eu acabei de mostrar. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é instalar um plugin no WordPress, e também fazer a instalação do Pixel e da API de conversões. No WordPress, eu vou acessar e clicar aqui no menu, plugins, adicionar novo plugin, ou adicionar plugin, dependendo da tradução aí do seu WordPress. Na pesquisa, eu vou escrever PixelCat. Provavelmente, deve ser o primeiro que vai aparecer, PixelCat, Conversion, Pixel Manager, mas caso você queira confirmar, é este aqui, criado pelo Petcat Apps. É essa opção aí, você clica aqui em mais detalhes, pode ver algumas informações, né? Ele é compatível com a última versão do WordPress, e depois é só clicar em instalar agora. Já foi instalado, vou clicar no botão ativar, para a gente ativar este plugin aqui no WordPress. Ele já foi ativo e vai aparecer este menu aqui na sidebar, PixelCat. Você clica aqui em cima e depois novamente em PixelCat, para a gente ver a interface aqui, ver as informações. Vai aparecer aqui esta opção, você pode fechar por enquanto. E aqui, eu tenho uma interface muito simples de trabalhar, porque ele tem este botãozinho aqui, Add Pixel, né? Para eu adicionar um Pixel, e ele permite que nesse mesmo botão, nessa mesma integração, eu faça também a instalação do token da API de conversões. É indispensável que você tenha no seu site as duas opções instaladas, para que o Facebook consiga medir esses eventos, medir as métricas do seu site. Tenha os dois, a API e também o Pixel. Eu vou clicar aqui em Add Pixel, e aqui no tipo, se eu quiser instalar só o Pixel, que não é o nosso caso, eu deixo esta opção, Facebook Pixel. Ou eu seleciono aqui a opção, Facebook Convergence API, ou API. E aqui, eu vou colocar o ID do Pixel, que eu já mostro para você como obtê-lo, e também o token da API de conversão, que eu também vou mostrar como obtê-lo. Então, é desta forma aqui que você instala. Precisa do ID e precisa do token. Vamos lá para a interface do Facebook, para a gente ver onde estão estes dados, porque mudou o local. Aqui no meu gerenciador de negócios, no qual o link está na descrição do vídeo, eu vou selecionar qual dos negócios eu quero o meu conjunto de dados. Ou seja, em qual deles foi que eu criei e que eu vou instalar nesse site. Se você tiver vários, seleciona aquele correspondente, é claro. Vou clicar aqui em Blue Cursos, que é o nome do meu conjunto aqui, do meu negócio, na verdade. E agora a gente vai atrás do conjunto de dados, de fato. Eu vou clicar em Gerenciador de Eventos, e depois eu posso até expandir aqui o menu, para ficar mais fácil da gente verificar. Eu vou clicar em Fontes de Dados, e antes, aqui dentro de Fontes de Dados, tinha um menu com o nome de Pixel, que a gente pegava o Pixel e depois acessava, ia para um outro local procurar o token da API de conversões. Agora é um pouquinho diferente. Quando você seleciona aqui Fontes de Dados, ele já vai mostrar os conjuntos de dados que você criou. Esses outros aqui foi o que a gente fez em outras aulas, se você assistiu, você se lembra disso, que a interface era diferente. E no último vídeo, já com o conteúdo atualizado, eu criei esse conjunto e conectado aula para a gente seguir. Se você já tem um aqui, se você já em outros momentos criou a sua API e também o seu Pixel, você não precisa criar de novo, porque você vai colocando vários ali e depois não tem como apagar. Você consegue adicionar outro, mas esses aqui não podem ser removidos, então é besteira você fazer novamente. Se você precisar mudar o nome aqui, você clica nesse lápis, troca o nome, salva e segue tranquilamente. Agora, o que você vai fazer? Você vai selecionar aquele que você quer, se você tem só um, então é esse mesmo. Com a opção selecionada, você vem aqui em configurações, seleciona essa opção e eu já tenho o ID do Pixel, que é essa aqui agora, identificação do conjunto de dados. Então, o Facebook parou de chamar esse nome Pixel, e ele vai começar a chamar de conjunto de dados. A API está aqui dentro agora também, mudou algumas coisinhas, mas no geral o funcionamento é praticamente o mesmo. Eu acho até que ficou mais fácil, ficou um pouco mais organizado, mas todo mundo que aprendeu vai precisar passar por essa adaptação. Com o cursor do mouse aqui em cima desse código, eu vou clicar e ele já copiou para a área de transferência. Com isso, eu já posso voltar aqui no WordPress e nessa opção do Pixel ID, eu colo aquele número. Eu acho que até no futuro próximo, o pessoal do plugin vai atualizar isso aqui para a ID do conjunto de dados, alguma coisa assim, para realmente ficar a nomenclatura correta, mas por enquanto é ali mesmo naquele nome. Volto aqui, vou abaixar a página um pouco até encontrar o token da API. Vou encontrar aqui a API de conversões, tem algumas formas aqui de você fazer a instalação, e neste vídeo nós vamos fazer com o token. Eu vou clicar aqui para gerar um token de acesso, ele vai gerar, vou colocar o cursor do mouse aqui em cima, e já copiei também para a área de transferência. Volto aqui no WordPress e colo aqui no campo correspondente. Com isso, eu tenho o ID do Pixel, que é o ID do conjunto de dados, e o token da API de conversões. É tudo o que eu preciso, nós vamos fazer teste nessa aula, já vamos direto para a instalação, eu vou clicar aqui em Save. Já apareceu ali, vou clicar aqui em salvar todas as configurações, e é isso, está instalado o meu Pixel, que agora é o conjunto de dados, a gente vai precisar se acostumar com essa nomenclatura, e também o token da API de conversões. Eu posso clicar aqui em cima novamente para confirmar se essas informações estão ali, realmente estão, e está tudo certo. Agora é só você aguardar e esperar que o Facebook comece a receber esses eventos. Normalmente, nas primeiras 24 horas, isso já vai acontecer. E se você acha que faz sentido ter uma aula mostrando como fazer alguns testes desses eventos nessa nova interface, deixa nos comentários aqui, que eu gravo esse conteúdo atualizado também para você. Quer receber todas as aulas do E-Conectado? Então faz o seguinte, clica aqui abaixo no botão e inscrever-se, e depois ative as notificações para todos os novos vídeos. Com isso, toda semana, quando eu publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação no seu celular ou no desktop. Obrigado, bons estudos, e continue aprendendo!